Agora fechando o carro BNDES deste domingo nós estamos aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro porque você quer, você pode e nesta semana você vai levar para a sua garagem o seu Volkswagen Zero Kilômetro porque as ofertas aqui Pablo estão incríveis, bom dia! Bom dia Fábio, bom dia pessoal isso mesmo aqui na Vox nós não perdemos negócio, venham para cá que você vai sair de carro novo. Esta é a semana para você levar o seu Volkswagen Zero Kilômetro para a sua garagem, olha só a primeira oferta para esta semana aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro tem up TSI com bônus de até 4 mil reais, isto mesmo up TSI com bônus de até 4 mil reais não dá para perder para esta semana na Vox Volkswagen da 15 de novembro toda a linha Volkswagen com entrada de 40% com parcelas no primeiro ano de apenas 99 reais e saldo em até 36 vezes, isto mesmo saldo em até 36 vezes, primeiro ano com parcelas de 99 reais não dá para perder a oportunidade para esta semana na Vox Volkswagen da 15 de novembro tem Gol Trendline 1.0 completasso a partir de 40 mil 890 a partir de 40 mil 890 e as ofertas não param por aí para esta semana na Vox Volkswagen da 15 de novembro tem Fox Connect o mais completo da categoria motor 1.6 a partir de 49 mil 990 só 49 mil 990 e atenção na Vox Volkswagen da 15 de novembro para esta semana tem Jetta com bônus de até 7 mil e 200 reais mais taxa zero, isto mesmo, 7 mil e 200 de bônus mais taxa zero na compra do seu Jetta não dá para perder a oportunidade para esta semana na Vox Volkswagen da 15 de novembro tem a Amarok V6, a nova Amarok V6, a pronta entrega e aproveite taxa de apenas 0,99% não dá para perder esta oportunidade, vem para a Vox Volkswagen da 15 de novembro e para fechar o pacote de ofertas da Vox Volkswagen da 15 de novembro para esta semana tem Passat com bônus de até 13 mil reais, Pablo isso mesmo, Fábio, temos duas unidades da pronta entrega, um azul e um preto o carro mais tecnológico do mercado hoje, com um custo-benefício muito bom esta é a sua hora de ter um Volkswagen zero quilômetro na sua garagem e Volkswagen zero quilômetro é aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro programa Carlos Mendez volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo todos os domingos, 8h30, 9h da manhã nós estamos aqui com as melhores ofertas das melhores lojas preparadas para você o que vai te Tinder? então é isso, onde você avisa e eu vou ter perdido? na verdade? O que é isso?